Bom dia queridos e queridas, mais uma vez aqui no carro né minha filha, nossa tô tão feliz com esse novo horário que mudou desde domingo, tô tão feliz que eu gosto mais de estar próximo ao horário do pessoal do Brasil né, a gente agora só tá com uma hora de diferença, então pra mim é excelente, é um dos horários que eu mais gosto, qual é a tua opinião? Eu gosto de perguntar a opinião de todo mundo, qual é o horário que tu mais gosta? Esse né, pra mim eu gosto mais desse também, quando foi ontem quase sete horas da noite e ainda tava ali ó, claro, foi, ainda tava claro, solzão não tava claro, né mas ó, é muito bom, muito bom, a gente vai dar um ônibus, mostra que o verão já tá perto, que o calor já tá perto já, essa semana já vai tá quentinho também, oxi, a gente agora tá aqui em Boston, tá em Boston né baby? A gente tá indo numa loja de banheiros agora porque a gente tem que escolher a nossa banheira né, a gente já tem as medições tudo certinha, a gente tá agora nessa fase, vai escolher a banheira e vai escolher também aproveitar né, pra escolher já as torneiras, o chuveiro, tudo conforme o projeto que o William fez pra gente. Cheguei aqui na lojinha de banheiras, na verdade é de banheira em geral, porque tem pia, tem tudo, olha que coisa linda, uma pia toda planejadinha, tem até as luzinhas por debaixo, olha menina, ela não abre aqui né, ela é assim, que diferente, ó, já com as divisórias tudo certinho. Olha que sique, você chega perto e ele abre sozinho, tem cheio de função aqui ó, pra limpar o Forex, olha, vê, limpa só, os outros aqui tudo assim. É, cada um tem o seu botãozinho, essa daqui é toda espalhafadosa, viu, tem até umas luzes de LED, essa daqui eu não queria não, mas eu queria uma dessa, achei ela bonita. Já chegamos aqui em outra loja, a gente tá medindo aqui a banheira, achei essa linda, porque olha o detalhe embaixo dela, aquilo ali vai ser dourado né, que é a cor das minhas coisinhas da, do banheiro. Olha esse vaso também, como combinou, será que quebra sozinho também, é? É, lindo viu, muito sique. Tem um lavador de frebe aí também? Tem. Tem, ele sai aqui ó, o negocinho aqui ó. Ai, mas essa daqui... Olha, essa tá linda o modelo dela, viu? Ai, eu amei, olha esse vaso suspenso, que bonito, ele abre também sozinho, deve abrir que é da cooler. Mas ele tem um negocinho tudo aqui ó, a descarga dele é aqui no meio ó, que chique. E é suspenso o vaso, era do jeito que eu queria. Só que imagina, se a pessoa tiver uma... se uma pessoa for muito pesada, será que ela cai? Olha que modelo lindo, lindo, lindo de banheira, gente. Ó, só que essa parte aqui vai ser dourada né? Mas eu achei a coisa mais linda. O que é que vocês me dizem? Achei linda, tu viu? Tem esse aqui também minha gente, que é bem bonitinho. Eu já mostrei esse aqui, nem me lembro. E eu tô entre o outro modelo anterior, que é esse daqui. Que eu também gostei. Achei bonito. Ainda aconteceu uma coisa agora, viu? A polícia acabou de chegar. Olha lá, ó. Eita. Será que foi, hein? O que aconteceu? Um monte de carro, de bombeiro. Eita, olha só. Poxa. Espero que todos estejam bem. Eita, menino, foi um... como é que fala? Engavetamento. Engavetamento? Não, aqueles caras ali, é da polícia também. Nossa, Deus, que alegria com esse tempo assim. Vocês não sabem como a gente fica energizado. Não, energia, vis. O que é que tá rolando por aqui? O que é que tá rolando por aqui? Olha isso, minha gente. Olha a situação que tá aqui. Foi arrancadas as pedras todas aqui. Que já tava no projeto da casa, né? O projeto da casa tá lindo, tá lindo. Aí tá cheio de pedrinha aqui na lateral. Na lateral, na frente, na casa toda. Vai tirar aquelas pedras da lareira. Vai colocar outras pedras também. É. Olha aqui, ó. Fechando aí uma cor da moto, não é? Pra ele não desistir. Já deu uma apertada de mão. Não. Olha, de novo. Pra confirmar. O que aconteceu aqui foi... Chuveu, encheu de água, minha filha. Será que isso tá fundo? Não dá nem pra saber. Ó. Encheu de água a piscina. Da água da chuva. Daqui a pouco eles vão estar no processo de... Colocar a liner, né? Na piscina. Enorme, né, minha gente? Às vezes a gente perde a noção de tamanho. Por eu estar aqui todos os dias, a gente perde a noção do tamanho. Mas é que eles chegam aqui e falam assim... Nossa, que piscina grande. Nossa, que casa grandona. E eu já acho normal o tamanho. Mas, é... Eu não tô falando isso por nada, não. Mas quando eu limpava, por exemplo, a casa das mansões, né? Da minha cliente, a casa de Mônica. A maior mansão que eu já limpei. Enorme, enorme, enorme. Tinham duas casas no mesmo terreno. É... Eu fui tanto acostumando que aquele tamanho de casa ali pra mim já era normal. Já não era uma mansão. Eu já não via grande demais. Circulava pela casa normalmente. E achava normal, né? E é igual... A gente vai se acostumando com o ambiente. Até agora você entendeu... Por que Flávio vendeu a moto dele. Tem surpresa por aí. Tem? Já tá chegando já o verão? Tem. A casa do piscina. Tá bebeando esse caminhão. Mexendo nas coisas. Toma. Toma, Clifford. Ô, Clifford. Eita, como você é bonito. Você tá esperando Sofia, é? Hã? Eita, eita, eita. 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 Tava todo mundo com saudade de você. Sabia? Sabia que esse Instagram aqui não é nem meu mais? É seu? Porque aí quando você desaparece, o pessoal fica... Su? Cadê Crifond? Cadê Crifond? Sabia? Sabia que é seu Instagram esse daqui? Sabia que todo mundo quer um cachorrinho feito você bonitinho? Hum? E desde que eu peguei você... Olha que coisinha bonitinha. E desde que eu peguei você, a procura de você aumentou nesse Instagram. Pois? Tô perguntando, que raça é essa? Que raça é essa? E você fala, ele fica quase dormindo. Meu Deus, Clifford, que preguiça é essa? Eu conversando contigo, é? É deboche, é? Meu Jesus, Clifford. Maria veio aqui e dobrou todas as minhas roupinhas, minha gente. Eu tinha dito pra ela, Maria não precisa. Essas roupas estavam aqui, porque eu ainda tô lavando roupa. Maria não precisa dobrar minhas roupas. Deixa aí. Tudo dobradinho. Muito fofinho. Olha, tava aqui, né? Fazendo um pãozinho aqui pra Sofia. Enquanto... Eu converso aqui com vocês. Sofia tá dormindo tarde. Já são oito e meia. Essa hora já é pra estar... Pra ela já estar num sono profundíssimo dela. Menina! Eu não assisto Big... Bota a conversa fora, né? Eu não assisto Big Brother, não. Não assisto. Eu acho que já faz uns três anos. Ou esse é o segundo ano consecutivo que eu não assisto. Até... Ano passado eu não assisti. Esse ano também eu não assisti. O que eu acompanho é só que, tipo assim, as páginas postam. As páginas de notícias também postam. E a gente acaba vendo. Inclusive deixei de seguir um monte de páginas. Um monte de páginas grandes de fofoca. Ficou... Tá grega, né? E ficou com as notícias. E algumas páginas de notícias acabam postando também. Aí eu vi que ontem... Aí eu tava vendo ontem que aquela lady foi lá. Teve alguma confusão com o Davi. Que até então é o preferido aí das pessoas, né? E pra mim é o que vai ganhar. E pelo que eu acompanho dele na internet. Eu que sou uma pessoa de fora. Eu que não assisto Big Brother, né? Ele pra mim é o meu favorito. Mas eu não assisto. Né? Mas não é só o meu favorito. É o favorito de quê? 90% das pessoas que estão assistindo Big Brother. Porque pelos comentários das páginas é o que dá pra perceber. Né? E ontem eu vi que essa lady foi lá e teve alguma confusão com ele. E pegou as roupas dele, a mochila dele e jogou tudo na piscina. Olha, eu vi aquilo ali. Eu sei que é um reality. E às vezes a gente fica com as emoções a flor da pele. E já aconteceu antes, lá atrás também, de pessoas fazerem isso. E até coisas piores, né? Mas eu... Gente, é tão ruim ver isso. Uma pessoa fazendo isso com alguém. É tão ruim. Sabe? Uma sensação tão ruim. Eu não sei o que foi que esse Davi fez, né? Mas independente. Eu não vi que ele jogou nada das pessoas na água. Ou sei lá, quebrou alguma coisa de alguém. Fez essas coisas assim de propósito. Né? A fazenda é muito pior, né? E você vê cada coisa também que acontece lá na fazenda. É com espalhada na cara, que parece um bandilhama. É. Ai, mas eu me senti mal fazendo aquilo ali. Eu não gostei, não. Vixe, que coisa feia. Que coisa desnecessária. E hoje tá... Tem tudo pra aquela menina Sari, né? Aquele aliás, né, minha gente? Também não conhecia. Ai, eu vou dizer um negócio pra vocês, viu? Eu disse pra vocês já faz muito tempo. Acho que esse é o segundo ano. Qual é o segundo? É o terceiro ano que eu não assisto. E eu vou dizer, viu? Eu cheguei a ser até comentarista do Big Brother. Eu fui comentarista de dois BBBs. O BBB da Juliette e o BBB do... Olha o nome daquele menino. Da Maíra Cardi, que não é mais da Maíra Cardi. Do Arthur. Né? Fui a comentarista desses dois BBBs. Ou foi só de um? Nem me lembro mais. Mas eu assisti, assim, muito. Mas muito, sabe? Já sabia de tudo. Sei das dinâmicas, sei de um bocado de coisa. Mas, de dois anos pra cá, não sinto um pingo de vontade. Não fico com aquele negócio. Eita, o BBB vai começar. Não sinto. Minha vida é essa agora. Ficar vendo coisas de casa o dia inteiro e todo dia. Olha, esse móvel aqui é da própria loja que eu comprei, né? E esse móvel, ele não vai ficar na... Eu vou ter outro móvel na entrada da casa. Que é mais ou menos nesse estilo. Mas esse móvel aqui, ele vai ficar por trás do sofá. Fica lindo. Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu tô doida pra que o mercado esteja pronta, louca, pra mostrar. Pra eu começar a decorar. E começou a me aparecer um bocado de reels. Uma recomendação de um bocado de coisa de móveis mais escuros, né? E eu tô pensando em colocar na entrada da casa. Porque é tudo branquinho lá, né? Um móvel escuro, senão um móvel de madeira bem forte. Porque dá aquela quebrada no ambiente. Minha gente, eu tô... Olha, é o dia todinho vendo isso. O dia todinho. E os reels só me recomendando as coisas que eu mais vejo. Meu reels... Meu pesquisador aqui, como é que fala? Meu navegador, não sei como é que fala. É só coisa de casa. Eu tô vendo muito também, nas pesquisas. Vasos enormes em cima das mesas. Principalmente nas mesas de jantares. Parece que tá uma tendência. Aqueles vasos bem grandes. E fica lindo. Inclusive, nessa loja que eu comprei, né? A maioria dos meus móveis. Ele... Tinha algumas mesas lá. E tinha vasos, assim, gigantes. E fica lindo. A gente acha assim que fica bem desproporcional, né? Porque a gente consegue ver, tipo assim... O tamanho da... Mas é mais decorativo, minha gente. Eu vi até Rafa postando, que Rafa... Eu é uma pessoa que eu tô acompanhando ela, porque eu gosto de ver... Ela se mudou e ela tá fazendo a casinha dela, as coisas dela. E eu vi que ela postou um jarro enorme em cima da mesa de jantar. E muita gente comentou, né? Nossa, fica desproporcional, não sei o que lá. Não fica legal, não combinou. Mas é porque a gente criou aquela ideia do jarro menorzinho em cima da mesa. Mas fica lindo. Mas eu acho que tudo é uma questão de gosto mesmo, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta... Ué, deixa eu te dizer um negócio pra vocês agora, vou me gabar. Vou me gabar. Na loja que eu tava, né? Todo mundo chique, assim, ó. Minha filha pegava as coisas e trocava de lugar. Pegava a cadeira e mudava de lugar. E colocava outras combinações. Mesinha de cantinho de sofá. Mudava tudo. Pedia pra falar, amor, pega aqui pra mim. Pega, bota isso aqui. E a mulher empolgada de cima olhando pra mim. Tem outra que tava com a cara meio estranha, esquisitinha, assim, olhando pra mim. Mas eu nem liguei, não. Mas depois eu botava tudo pro lugar de volta. Voltava tudo pro lugar e agitava do jeito que tava antes. Mas a design veio até mim. A design de interiores lá dentro. E elogiou o meu bom gosto. Eu fiquei tão feliz. Porque uma coisa é você pensar que você tá indo bem, né? E outra coisa é uma pessoa que é formada, que é especialista nisso e tudo mais. Vai ir lá e elogiar os seus gostos. Amei. Mudei tudo. Peguei os vasos, não coloquei do lado. Mudava tudo. Mudava tudo. Não, coloca essa cadeira. Não, troca. Bota mais outra. Não, essa daqui ficou melhor. Bota uma grande ali, outra grande do lado. E duas pequenas aqui. Coloca esse jarra aqui pra mim ver uma coisa. Coloca, muda esse centro aqui pra mim ver uma coisa. Aí pegava os tapetes, que lá tem amostras enormes de tapetes, uns quadrados, assim. E ia colocando por debaixo, assim, do tapete pra ver a cor do sofá junto com o tapete. E as mulheres todas lá só olhando. E eu sem falar nada em inglês. Isso aí é lá. Mas eu acho também, sabe o que é de você tanto ficar vendo, 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 vendo o tempo todo, né? E o Instagram recomendando, e o Pinterest tem uma coisa e outra, e papapá, papapá. Que chega uma hora que você chega nas lojas e você meio que, ah, eu vi isso em tal lugar. Eu vi essa ideia mais ou menos assim. Então você meio que sabe, parece que a memória busca, né? As coisas que você já viu. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Porque eu não tenho noção de nada, né? Cores, eu fico super perdida nas cores. Muito perdida, muito, muito perdida. Aquele banheiro ali, lá de cima, meu Deus! Se não fosse o William, eu acho que eu tava até hoje. Quebrando e colocando de volta, quebrando e colocando outra, quebrando... kleine bebida, quebrando... ingentá-se no sinto um! Tato com um filho, po fears, do dia?